Música Carmo Vendez, agora aqui nas esquinas da Augusto Chimete com a rua São Paulo, estou em Joinville, no bairro Floresta, na verdade eu estou na Destaque Veículos, que atende todo o estado catarinense, com as melhores ofertas, abrindo o mês de abril, a Destaque Veículos preparou um pacote de ofertas incrível, bom dia Aline Bom dia Fábio, bom dia a todos, além dessas 5 ofertas, a Destaque Veículos preparou muitas outras, o pato está cheio de ofertas, é só chamar o Fabiano no WhatsApp que ele atende Muito bem, confere então comigo a primeira super oferta, eu tenho para você, aqui na Destaque Veículos, a loja do Fabiano e da Aline, este Nissan TDSL 1.8, é um 2009 com bancos em couro teto solar, este é câmbio automático ar digital, de R$ 29.000 por R$ 25.900, R$ 25.900 gostou? Não importa a parte do estado, aonde você está neste momento, manda mensagem agora para o WhatsApp, que eles entregam para você o veículo, não importa a parte do estado Mais uma super oferta, Hyundai Gazera, esta é uma 3.0 V6 2013, com teto solar, bancos de couro, chave de presença, linda, maravilhosa, você vai ficar um espetáculo no interior desta nave De R$ 70.000, que é o preço dela de mercado, hoje você leva na promoção da Destaque Veículos por R$ 64.900, eu disse, apenas R$ 64.900 e o melhor Aqui neste mês de abril, você escolhe tanque cheio ou transferência, se fecha negócio na Destaque Veículos e ainda leva com o tanque cheio ou com a transferência É para você fazer um grande negócio, mais uma super oferta, Renault Duster Dynamic, esta é uma câmbio automático motor 2.0, o ano é 2016, vai com IPVA 2019 Paguinho, de R$ 58.000, por R$ 49.900, só R$ 49.900, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela Mais uma, Saveiro, cabine estendida, esta é completa 2011, por R$ 29.900, só R$ 29.900, agora para fechar as ofertas, nós preparamos para você Esta EcoSport, ela é uma Titanium, câmbio automático, 2014 é o ano, é top, ela vai com PowerShift, bancos de couro, câmbio automático Por R$ 49.900, e Aline, além destas ofertas, tem muito mais aqui no Pátio da Loja Isso mesmo, Fábio, a loja está cheia, chama o Fabiano no WhatsApp que sem carro você não fica Muito bem, quer as melhores ofertas? Então, vem pra cá!